Oi, gente! E aí, Júlia? Estou bem-vindo, amiga Peleira. Levei minha mala. Olha a mala dela, Júlia. Fez uma mala, gente. A mala dela. Toda personalizada, o nome dela. Olá, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô começando aqui mais um mini-vlog com vocês. Onde vamos ir e Miguel Pereira, né? Levar a Júlia pra conhecer aí a terra do Dino. E vou levar vocês comigo. Então, gente! Vou tentar mostrar um pouco de tudo pra vocês. Os valores, minha opinião, tá? Quem acompanha aí sabe que eu gosto de mostrar detalhinho e falar, né? Um pouquinho. Então, demos uma parada aqui, né, gente? Essa parada aqui é obrigatória pra comer alguma coisa. Então, pra ver a moda mesmo, tá? Que dá pra você ir ao banheiro. A Júlia pediu esse pastel, mas não comeu. Olho grande? Foi olho grande, porque não comeu. Tem uma lojinha aqui, gente, aqui dentro. Isso aí? Uma lojinha que tem tudo. Tudo de dinossauro que você imagina tem nessa loja. Então, se você quer comprar alguma coisa pro teu filho, a hora é agora. Tá vendo esses usinhos? 39, 40, 38. O preço tá legal, porque lá na terra do Dino o preço sobe e muito, tá? Então, se você quer comprar alguma coisa de dinossauro, compra agora pro teu filho. Aqui tem tudo, gente. Tem mochila, tem lancheira, tem caneca. Tá vendo, ó? Tem um monte de coisa. Tem bonequinho. E, gente, tem muita coisa de dinossauro. Então, eu acho bem legal você dar uma olhadinha aqui, tá? Esses chapéuzinhos também tá fofo. Muita coisa legal. Quem conhece também sabe que eles têm muito doce nessa loja, ó. Tem vários preços. Tem de, ó, biscoitinhos de 8 reais, de 12, de 10. Tem vários valores. Então, dá pra você também comprar pra dar de presente. Tem muita opção de doce, tá? As compotas, se eu não me engano, estavam 40 reais, 38, 40 reais. Esses doces aqui, 15. E achei bem legal. E, gente, chegando aqui na terra. Olha só, eu pensava que era lá no final. Mas não, na metade do caminho. Você vai passar. Não tem como errar, gente. Subiu, você vai ver a terra do Dino, tá? Não tem como errar. Todo mundo passa por ele e olha como que tava cheio. Eu peguei o horário de meio-dia. Tava tão cheio que eles abriram um estacionamento improvisado aqui. Gente, muito engarrafamento, tá? Muito. Fica parado. Peguei o horário de sexta-feira, né? Meio-dia e tava cheio. Aí, eles deixaram a gente nesse estacionamento improvisado. Chamou uma van. E a van deixou a gente, né? No lugar certo ali. Um pouquinho acima. Que dá pra ir andando também. Na descida, a gente desceu andando, tá? Gente, hoje eu vou... No parque do dinossauro. Então, eu tô aqui na fila pra brincar bastante. E olha essa fila, gente. Olha essa fila aqui de espera. Não tinha fila pra comprar ingresso. A fila de comprar ingresso tava vazia. E todo mundo resolveu comprar pela internet. Tá vendo essa casinha aqui, ó? Todo mundo passa por ela. Porque ali você pode tirar a foto e pegar depois, tá? E agora a gente vai pra uma outra van. Essa van que eu tô... Entrei aqui agora. Tá? Ela vai me deixar lá embaixo. Tá? Na terra do dinossauro. Porque aqui em cima a gente sobe, né? Paga. Né? Compre o ingresso. Tira a foto. Quem quiser tirar a foto pra pegar depois no final. Você paga por essa foto, tá? E agora a van vai descer. Vai levar todo mundo. Não tem custo, tá, gente? Essa van já tá inclusa no ingresso, tá? Você não paga pra andar com essa van. Essa van vai te levar e vai te trazer. Tá bom? Aí ela vai andando e vai levando o pessoal toda hora. Tá levando e trazendo gente. E aqui, ó. É o ponto pra tiroresa. Quem vai pra tiroresa já fica aqui. E quem não vai, continua na van. Vai descendo até chegar na entrada lá da terra do dino. Vimos da van. Essa aqui é a entrada. E que você pode ver as suas fotos, tá? Vai ter outros pontos também. Tem um restaurante e ainda não passamos, tá? Ah, não passamos ainda da catraca. Descemos um pouquinho. E agora vai ser o primeiro que a criançada vai ver. Vai lá, Júlia. Tá com medo? Júlia tá com medo. Tá com medo, filha? Vai lá, Júlia. Júlia tá com medo não, né, gente? Tá com medo, Júlia? Tá com medo, dinossauro? Ela tá com medo, gente. Olha! E aqui é a trilha suspensa, tá? Vou deixar o valor aqui pra vocês. Olha, você tem que pagar pra andar nela. Até que eu vi poucas pessoas andando, gente. Tava cheio o parque, mas eu vi pouquinhas pessoas andando. E esse aqui é o valor, tá bom? Aí sai daqui. Tem uma filhinha aqui. Então é aqui dentro, gente. Você tem que parar com a criança aqui, porque aqui conta uma historinha que vai fazer todo um sentido durante o passeio. Aqui aí já é a entrada. Aí tem esse mapinha. Aí a menina aqui, ó, explica mais ou menos, né, o que a gente vai encontrar pra frente. Acabou de sair tudo ali, ó, é a entrada. Aí aqui tem Wi-Fi, ali a senha, né, o Wi-Fi. E aqui é os primeiros. Primeira coisa que a gente já encontra aqui. Bem legal. Olha aqui, Júlia. Olha o que que tem aqui, gente. Uau! O que que é isso, Júlia, que tem aí? Se cair a bolinha já era, tá? Olha, gente. Muito legal, olha só. Olha, Júlia, olha o carro. O carro virou. O que que é isso aí, Júlia? O que que aconteceu? O dinossauro foi... Ele quebrou o carro do velhinho. O que é isso? Olha. É, filha? Olha, e tá fazendo barulho, ó. Ó o barulhinho. Tá fazendo barulho, gente. Tipo de coração. Júlia, entra ou não entra? Vamos ver. Aqui entrou, e se sua criança for entrar, a dica é, coloque ela no colo, então segure bem a sua criança, porque dá medo. Eu fiquei com medo aqui dentro. Tudo bem aí? Ficou com medo, Júlia? Quem ficou com medo? Ficou com medo, Júlia? Tranquilona, né? De boa. Olha, de boa, gente. Nem ficou com medo. Aí, Júlia. Olha. 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 Gente, aos pouquinhos, a Júlia foi se soltando. Ela foi percebendo que não era de verdade. Mas, de primeiro, ela ficou com bastante medo. Fui conversando com ela. Fui mostrando pra ela. Porque, gente, eles fazem som. A todo momento tem som, tá? E eles se mexem. Então, dá um medinho, sim, em criança, né? E o tamanho é bem grandão, bem... Tá? Mas, aos poucos, ela foi se soltando. E lá no final do passeio, ela já não tinha mais medo, tá? Júlia, tá de boa aí? Tu falou que tá com fome, hein? Só vive com fome, gente. Aí, aqui, para pra lanchar, ó. Tem uma gede ali no cantinho. Ali, ó. E a Júlia tá aqui. E lembrando que você pode levar o seu lanche, tá? Levar água, suco, biscoito, o que você quiser. Um sanduíche, tá? Pode entrar, sim, com o lanche. O que é que tá escrito na placa? Não pode mexer. Mas é brincadeirinha. Ah, pode mexer? É brincadeirinha. Ih, não pode passar a mão, hein, Júlia? E o tempo que você vai ficar lá dentro vai variar. Tem gente que vai conseguir fazer essa trilha, essa caminhada em 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Então, o tempo, gente, você que vai variar. Você vai entrar na hora que você comprou o ingresso, mas o tempo que você vai permanecer lá vai depender do ritmo, né, que você vai andar. Júlia, não é cachorro não, filha? Não é cachorro não? Tá chamando cachorro? Passando que é cachorro. Ah, Júlia, gente. Passando que é cachorro. Surreal de grande, gente. Muito grande. E aí, gente. Olá, pô! Ai, tá vivendo aí. E aí, gente. Aqui já vai chegando o final do passeio E essa casinha aqui, por isso que é importante Você assistir aquele vídeo Porque essa casinha tá dentro do vídeo Que assistiu lá quando você entrou Então uma coisa vai ligando a outra E é bem legal Olha aqui pra mamãe Obrigada Bom passeio Vem mamãe, tira fotinho com quem Achei E aqui vai descendo Gente, não se preocupem Vocês não vão se perder Tem grupo, pessoas espalhadas Aqui tem o banheiro, tá? O banheiro é pequeno Também fica a lojinha Que já mostra pra vocês Tem essa tenda aqui Esse espaço bem legal Pra criançada brincar Mas estava tão cheia essa tenda Porque tinha uma fila Aí vai dando pincel Pra criança brincar ali Mas não dava pra julher Tentei gravar o preço pra vocês De algumas coisas R$245, tá? Essa mochila aqui Tentei gravar um pouquinho pra vocês aí Dos valores da lojinha, tá? E também nesse espaço aqui Fica a lojinha Dá um espacinho pra descansar um pouco Também fica o restaurante Na qual também estava muito cheio, gente Muito cheio Esse é o restaurante Que a gente viu lá no início Então, o final também dá aqui nele, gente Olha, ele é bem temático Gente, parece que está assim Tudo destruído Mas é bem mesmo no tema E aqui a gente vai pegar, ó A mesma subida, tá? Que a gente fez a descida Agora a gente vai pegar a subida Vai pegar outra van Tá? Pra subir Pra deixar a gente lá no final Né? Pra gente ir embora Então, gente Achei bem legal Tá? Espero muito que vocês tenham gostado Mas vamos Ainda vou lá na Rua Torta Lá no centro Vamos comigo Então, como a gente saiu cedo de lá, gente E resolvemos vir conhecer a Rua Torta Gente, tá a coisa mais linda Olha essa bandeira, gente Essa bandeira chama uma atenção Essa bandeira é tão alta A coisa mais linda E o vento batendo Esse dia não estava muito frio Não estava frio, na verdade Só quando batia um ventinho assim Acho que mais tarde Vai ficar frio Mas está bem agradável Muito cheio Também tem esse restaurante, gente Temático Que fica aqui de frente Pra Rua Torta Não tem como errar E a rua coberta Tá? É novo também Olha como esse restaurante é legal Aqui é tudo temático Mexe, tá? Mas você tem que comprar Pegar o seu lanche Não tem gaçom Então você vai lá Paga Você mesmo pega o seu lanche Tá? É tudo temático Tudo bonitinho Vale a pena completar o passeio, né? Com esse restaurante Com a criançada Que a criançada vai amar E esse foi um pouquinho Do nosso passeio Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Que eu estou sempre trazendo Vida real Pra vocês aí Muitas dicas Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau